O Ronda Geral aqui na TV Tribuna abre espaço para o telespectador. Na rua Nápoles, em Jardim Fragoso, Olinda, os moradores denunciam que estão desde agosto sem um pingo d'água nas torneiras. Veja mesmo, agosto, estamos em novembro. Desde agosto sem um pingo d'água nas torneiras. E tem muita dona de casa que diz o seguinte, rapaz, a gente passa sem luz, mas sem água é complicado. O sacrifício é maior ainda para os idosos, que não podem carregar baldes e tenham usado pouco dinheiro que conseguem guardar para poder comprar carro-pipa. Ou então comprar água mineral, gastando muito com carro-pipa ou água mineral, pagando sua conta, viu? Aí é o que é danado mais ainda. Os problemas de abastecimento teriam começado depois da realização de uma obra lá em Jardim Fragoso. Solta aí. Nas mãos, a moradora da rua Nápoles, no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda, segura inúmeros recibos de água mineral e também de carros-pipa, que precisou comprar por causa da falta de água na localidade. Tem também as contas da Compesa, que continuam chegando normalmente, mesmo com as torneiras vazias. Na casa de Janaína, desde agosto, que não pinga uma gota de água. A situação aqui está dramática de água demais. Minha menina teve que tomar banho com água mineral e eu deixei de tomar banho para dar banho na minha filha. Meu esposo trabalha viajando. Tive que lavar roupa lá em Ouro Preto, na casa da tia dele, porque não tem como coisa aqui. A gente carregou água da outra rua, de carro de mão, pode ver, está aí os carros de mão. E eu tenho um problema de coluna, de vesícula, passei duas diarriadas, que eu não posso. Então, a gente está pedindo um apelo até a vocês agora para jogar para frente, para ver o que vai dar. A gente paga para quê? Que direito o imposto da gente está tendo? Nenhum. Quer dizer, a gente é um pobre, por ser pobre vamos sofrer. E o que a gente paga? Dona Lindinalva, de 74 anos, vive o mesmo drama. Quando consegue água com vizinhos de outras ruas, tem que subir essas escadas carregando balde. Em casa, o cesto de roupa está cheio. O jeito também tem sido comprar água mineral, mesmo com pouco dinheiro. Para lavar meus pratos, roupa não lavo não. Tomar banho eu só faço me molhar, botar um canequinho por cima de mim, que toda de manhã eu tenho que se assiar, né? A gente é certo para a gente se assiar, né? Ah, pronto. Mas não tem água não, minha filha está tendo tudo seca, meu amor. Comprando água mineral está sem poder, né? Sem poder. Eu recebo meu salário por mês. Recebo dinheiro amanhã, quando é amanhã eu ratolizo. Esse morador conta que o problema de abastecimento na rua começou no fim do ano passado, depois de uma obra feita por uma empresa terceirizada da Compesa. Nós esperávamos que o serviço realmente fosse melhorar, mas pelo contrário, piorou. Pedimos assim que a Compesa tome as providências cabíveis, para que nós possamos realmente assim ter essa água de volta, como era, dois dias com água, três cem, entendeu? Na casa de Dona Maria José tem três crianças. A idosa, de 77 anos, já nem sabe mais o que fazer. Eu não posso carregar água, não aguento. Eu faço comida para a minha família, para mandar para o Lava Jato que meus filhos trabalham. Eu pago aluguel, 500 reais, e tenho que comprar carro-pipa, mas eu saí pedindo na porta dos outros inquilinos para fazer vaquinha, para comprar 200 reais de água. Aí a água acaba, aí vamos comprar carro-pipa de novo, aí vamos comprar água mineral, vamos pagar os outros para carregar. A minha situação está muito complicada. Esse mês a minha finança foi a falência, por quê? Gastei tudo com água, estou sem remédio. A Compesa tem que fazer alguma coisa por mim, por essa comunidade. A gente não tem culpa dessas obras erradas deles, não. A gente precisa de uma providência. Ô Compesa, ô Compesa, uma vida de trabalho, seja em casa ou fora, uma vida de contribuição, uma vida de contribuição. E quando chega nessa etapa da vida, esse desamparo. A Compesa informa que a rua Nápoles, em Olinda, está sendo abastecida de acordo com o calendário e que irá verificar por qual motivo alguns imóveis da via não estão sendo abastecidos. Para isso, uma equipe vai ser enviada ainda hoje ao local para analisar as adoções das providências necessárias. Atenção, moradores da rua Nápoles, Jardim Fragoso, Olinda. A Compesa está mandando uma equipe, está dizendo aqui, prometendo por nota, que manda uma equipe ainda hoje, principalmente você idosa, você idoso, que estão sofrendo com esse descaso, com esse desrespeito público. Se você tem uma reclamação a fazer da sua comunidade, entre em contato com a gente, porque do Ronda Geral você participa. Aqui você é representado. O nosso número é o 973071315. É um absurdo, viu?